Bom dia, está no ar mais um Opinião Minas e hoje a gente vai ficar sabendo tudo sobre planejamento e gestão do Estado. Minas Gerais é referência no assunto, saiu na frente com o choque de gestão e parcerias público-privadas. Renata Vilhena é secretária de Planejamento e Gestão do Estado e já está aqui para explicar tudo. Tem dúvidas? Então participe do bate-papo pelo 3269 9069 ou pelo Facebook do programa. Esta semana a Capital Mineira recebe secretários de Planejamento e Administração de todo o Brasil para fóruns nacionais. A missão é discutir temas relevantes com foco na modernização, atendimento à população, levando em conta a grande diversidade brasileira. Aqui no estúdio, a secretária de Planejamento e Gestão de Minas e anfitriã desse evento, Renata Vilhena, é nossa convidada durante todo o programa. Renata, prazer tê-la aqui. Obrigada por ter vindo. Estou sabendo que está chegando de Brasília cansada e está aqui de manhã ao vivo com a gente. Muito obrigada pela participação. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, com o público. Muito bom essa oportunidade. É, porque esse evento também é interessante falar disso, porque Minas Gerais sediar um fórum de secretários de Planejamento e Administração de todo o Brasil é sinal de que Minas Gerais tem muito a contribuir com isso no Brasil inteiro, né? É, eu diria que nós nos sentimos muito confortáveis de estar aqui sediando esse fórum, porque em Minas Gerais o planejamento é a nossa referência. Tudo que nós fazemos é aquilo que está pautado no planejamento e execução se dá através de um bom modelo de gestão. Por isso que nós alcançamos resultados tão significativos quanto os que estamos apresentando aí nos últimos anos. Então, é muito confortável pra nós estar aqui na nossa casa, no nosso ambiente, falando de um assunto no qual nós temos sido referência aí pro Brasil e até fora do Brasil. Pois é, porque do choque de gestão pra cá, Minas Gerais conseguiu, vamos falar assim, arrumar a casa e com projetos, sempre inovando, colocando projetos pra crescer o Estado. É, eu diria que nós estamos numa terceira etapa desse processo de gestão. A primeira etapa foi uma etapa de arrumar a casa mesmo, já traçando os nossos rumos, onde nós queríamos chegar, onde colocar Minas Gerais numa agenda de desenvolvimento. A segunda etapa foi essa busca por resultados, né, com monitoramento intensivo, tentando deixar muito claro pra sociedade, né, onde que nós melhoramos, as melhorias dos nossos indicadores. E agora nós estamos numa fase que ela é muito desafiadora, porque nós estamos trazendo a sociedade pra participar desse modelo. Então, nós vamos até as nossas regiões, levamos quais são as nossas estratégias e pedimos para que a sociedade local organizada nos ajude a eleger as prioridades daquela região. E com base nisso, nós estabelecemos as nossas metas e eles passam a acompanhar os nossos indicadores. Pois é, e nessa parte aí, eu queria até aproveitar pra você falar pra gente, porque tem um projeto, um trabalho que é feito com os municípios, né? É, então, nós sentimos que como Minas Gerais já avançou muito, e pra Minas Gerais ir bem, os municípios têm que ir bem, porque o desenvolvimento acontece no município, no local. A demanda vem nas cidades, então, nós estamos agora fazendo um programa apelidado Choque de Gestão Municipal, né, um programa de empreendedorismo, melhoria da gestão nos municípios, onde nós estamos propondo levar a nossa experiência para os 853 municípios de Minas Gerais. Para isso, nós criamos um site www.conversandosobrigestão.mg.gov.br, onde os municípios podem se inscrever. A partir do momento que ele se inscreve, automaticamente ele já vai começar a ser capacitado. Nós vamos usar o nosso canal saúde, que está presente em todos os municípios, né, de Minas Gerais, e nós faremos um treinamento à distância para esses municípios, envolvendo aí as maiores demandas, como, por exemplo, elaborar o seu PPAG, que agora é obrigatoriedade, como desenvolver projetos para captação de recursos, compras governamentais, monitoramento dos investimentos, a parte de recursos humanos, enfim, tem 15 agendas que estão à disposição. Depois disso, nós faremos, em parceria com a Fundação João Pinheiro, um diagnóstico para identificar a maturidade de gestão desses municípios, e com base nesse diagnóstico, nós vamos escolher 60 municípios, onde a Secretaria de Planejamento e Gestão vai apoiar na implementação, através de uma elaboração conjunta de um plano de ação, no monitoramento e na avaliação. E ainda fizemos uma parceria com o IQM, que é o Instituto de Qualidade de Minas Gerais, que nós vamos, então, estar fazendo uma premiação das melhores práticas de gestão municipal ao final de 2013, como forma de premiar, de incentivar esses municípios, né, que aderiram mesmo a esse programa de melhoria da gestão. E é interessante isso, porque Minas Gerais é muito grande, Brasil já é muito diversificado, as regiões, né, e Minas Gerais também. Então, esse intercâmbio entre esses municípios, cada um propondo uma coisa diferente e levando os resultados para a mesa, e aí os outros poderem participar e colocar isso em prática também, é muito importante essas ideias, né. É, justamente isso. Nós dizemos, e a pura realidade é que Minas Gerais é a síntese do Brasil, né, do mesmo forma que nós temos regiões com altos índices de desenvolvimento humano que se assemelham ao sul do Brasil, nós temos regiões ainda com algumas carências que se assemelham mais ao norte brasileiro. E ainda a diversidade de climas, né, ontem mesmo eu comentava numa palestra que eu estava fazendo, que em Minas Gerais nós vivemos dicotomias, ao mesmo tempo que nós, em algum momento, estamos tratando de enchentes, estamos fornecendo caminhões-pipas para o norte de Minas. Então, é muita diversidade e formular políticas públicas num ambiente desse é muito mais complexo. E por isso que nós temos a obrigação de dar esse apoio, de fortalecer a gestão municipal, porque só dessa forma Minas Gerais realmente vai poder dar um outro salto de qualidade. Pois é, e nesse evento que vai acontecer aqui na capital, né, a gente vai ver também um pouquinho das experiências no Brasil inteiro, que também vive problemas de seca em outras regiões. E isso pode ser um somatório, uma troca de experiências também, que pode ser, de repente, captada por Minas também? Não, com certeza. Esse é um evento muito rico, o Fórum de Secretários, tanto de planejamento quanto de gestão. É uma prática que é adotada no país, os secretários se reunirem trimestralmente para justamente isso, trocar experiências. E é muito interessante porque, independente de partidos políticos, dos governadores dos respectivos estados, nós estamos ali para discutir soluções que sejam boas para os nossos estados, né, para que nós possamos alcançar melhores resultados para a população. Então, é uma união de forças muito grande e os problemas, apesar das especificidades de cada região, eles são os mesmos e as soluções também, elas são muito parecidas. Obviamente, elas precisam de ser adaptadas. Então, é um momento muito rico que esses dois dias que nós ficamos reunidos, é como se nós fizéssemos ali uma imersão realmente nos problemas para que nós possamos sair dali com alguns encaminhamentos, com soluções propostas. E sempre, independente do Estado, todos têm agendas positivas, importantes para contribuírem. Pois é, e eu gostaria que você falasse agora um pouquinho para a gente, que vão ser vários temas discutidos lá, e vocês vão apresentar alguns. E eu queria que você falasse um pouquinho das parcerias PVP, né, público-privado, que aqui em Minas saiu na frente com isso também. Justamente. E essa é uma demanda muito grande, né, da agenda nacional nos estados, porque cada vez está mais difícil alocarmos recursos do Tesouro para investimento. As demandas são muito altas, né, principalmente na área de saúde, de educação, de defesa social. Então, trazer a iniciativa privada para nos ajudar para antecipar recursos para fazermos investimentos é muito importante. Minas Gerais foi pioneira nesse processo. A nossa lei foi a primeira do Brasil desde 2003. E a primeira PPP que nós fizemos foi com a rodovia MG 050. E agora nós temos PPPs muito bem-sucedidas, que chamaram a atenção do fórum, como, por exemplo, falando aqui de atendimento ao cidadão, as unidades de atendimento ao cidadão de Minas Gerais, as UAS. Nós temos uma experiência inédita no Brasil, onde sete já funcionam por PPP, e é um modelo que eu direi, assim, perfeito, porque nós temos um alto índice de aprovação, e ele custa 30% mais barato do que o tradicional. Então, tudo que nós buscamos, que é gastar menos com o governo, para poder gastar mais com o cidadão. E teve também a questão do complexo penitenciário. O complexo penitenciário, que é outra coisa que pode gerar uma renda, né? O governador estará inaugurando nas próximas semanas. São 3 mil vagas no complexo penitenciário, que serão inauguradas através de PPP. Imagina quanto que nós teríamos que desembolsar de uma única vez para construir um presídio. E bem próximo da população também é o Mineirão, que está próximo de ser inaugurado, né? Que foi feito através de PPP, e que os resultados são também muito positivos. Então, o que nós pretendemos... Praticamente pronto, né? Praticamente pronto, é. Então, o que nós queremos agora é aproveitar disso, expandir e trocar e mostrar. É o objetivo do fórum. O que está dando certo, vamos apresentar para os outros estados, para que os outros possam queimar etapas, principalmente nos problemas que nós superamos. E eles também nos apresentam experiências dessa forma. Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar mais, e você vai mostrar para a gente outros exemplos de sucesso do Estado. Porque nós vamos dar uma paradinha rápida nesse bate-papo aqui, para conhecer agora a campanha Salve Saúde, que será lançada hoje pela Associação Médica Brasileira, com foco na prevenção de doenças e prática de exercícios. Ao vivo, a repórter Patrícia Barros tem as informações para a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia. A meta da campanha é estimular a população de todo o país a adotar mudanças simples nos hábitos do dia a dia, como praticar mais exercícios, beber mais água, exercitar-se. E quem nos dá mais detalhes é o presidente da Associação Médica de Minas, Dr. Lincoln Ferreira. Bom dia, Dr. Lincoln. Como a Mayra acabou de dizer, a campanha vai ser lançada hoje em Brasília, e vai ter a participação de médicos e dentistas. Explica um pouquinho melhor para a gente, Dr. Lincoln. Perfeito. Bom dia. Agradeço a oportunidade. De fato, essa campanha é lançada pela Associação Médica Brasileira e a Associação Brasileira de Cirurgiões e Dentistas. Hoje, às 12 horas do Espaço Nobre, em Brasília, e depois ela vai se disseminar pelo país. A campanha é que visa, a partir de mudanças de ato de vida, como, por exemplo, atividades físicas, alimentação adequada, ingestão adequada de água, valorização do repouso. Então, que se envolva todos os cerca de 380 mil médicos e 200 mil cirurgiões e dentistas do país para disseminar essas informações. Vai existir um portal, que é o www.vivasaude.com.br. Além disso, cartilhas, a mídia, ou seja, é uma maneira de disseminar esse tipo de informação pelo país afora. Como é que surgiu essa preocupação, Dr. Lincoln? A sociedade brasileira passa por um rápido processo de envelhecimento, muito rápido, que a Europa fez em cerca de 150 anos do ponto de vista de mudança etária, nós estamos fazendo em menos de 50. Ou seja, se nós não cuidarmos da nossa saúde, a gente lembra que, referente à saúde, os problemas começam pequenos. Ou seja, se a gente abordá-los na origem, o indivíduo que é obeso aos 35, ele pode estar infartando aos 45, pode ter problemas de diabetes aos 50. Então, se você estimula essa pessoa, desde essa fase de idade mais cedo, a mudar os seus hábitos de vida, nós estamos fazendo assim uma prevenção muito grande, essa pessoa vai viver mais, vai viver melhor. Sendo que o seguinte, as perspectivas brasileiras, econômicas, financeiras, nos próximos 30 anos são muito boas. Daí a ideia, chegue bem lá. Ok, obrigada pelas informações, obrigada pela participação do senhor. É com você, Mayra. Obrigada, bom dia para vocês. E ó, vamos para um rápido intervalo. E na volta, a gente continua aprendendo mais sobre a administração pública com a secretária de Planejamento e Gestão do Estado, Renata Vilhena. Aproveita para entrar no Facebook, deixar a sua pergunta e concorrer a livros. Olha só que bonitinha, a espera do Natal. Lindo demais. Eu volto já.